Presidente Rodrigo Pacheco, nesta sessão do Congresso, peguemos o debate de vetos muito, muito importantes. Eu começaria fazendo, demonstrando uma preocupação que fiquei no debate que aconteceu com o orçamento. A previsão para o salário mínimo em 2023, conforme o orçamento, ficou de R$ 1.294. Não há aumento real. Quem ganhar um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.941, e essa é uma das preocupações, vai ter que pagar imposto de renda pessoa física. O trabalhador terá desconto no seu contra-cheque todo mês. Hoje, quem ganha um salário mínimo e meio, R$ 1.818, é isento do imposto de renda. Infelizmente, desde 2015, a tabela do limite de isenção não é corrigida. A isenção continua em R$ 1.903, mas em 2015, o salário mínimo era R$ 788. Para o trabalhador descontar, ele tinha que ganhar acima de R$ 2,4 para os salários mínimos, o que corresponderia hoje a R$ 2.908. Lembro que eu sou o autor do PLS 99, de 2018, que altera a tabela do imposto de renda. O relator, o senador Irajá. Também, presidente, sou eu, aí eu vi o relator do 46, que tem o mesmo objetivo. E o autor é o senador Gaúcho, o Lazer Martins. Os brasileiros pedem urgentemente a correção da tabela do imposto de renda. Da mesma forma, a volta da política nacional de valorização do salário mínimo extensivo aos aposentados. Tramita, nessa casa, o PL 1231, de 2022, que prevê o retorno dessa política. Infelizmente, ela foi extinta. 36 milhões de trabalhadores ganham um salário mínimo hoje. No INSS, são 25 milhões de aposentados que recebem o salário mínimo. Direto ou indiretamente, o salário mínimo atinge mais de 100 milhões de pessoas. Então, a valorização do salário mínimo é uma forma de emprego, renda, circulação de mercadoria, todos ganham. Com toda essa crise social, econômica, inflação, caristia, perda de renda, quem ganha um salário mínimo e meio ter que pagar o imposto de renda é lamentável. Vejam só, nos últimos cinco anos, segundo a BRINC, o número de crianças com renda familiar de até um quarto do salário mínimo aumentou mais de 2 milhões. Hoje, no Brasil, 10,5 milhões de pessoas com menos de 14 anos têm menos de R$ 303,00 por mês para viver. Por isso que levantamos sempre o debate de taxar as grandes fortunas, lucros e dividendos. Cobrar o IPVA de quem tem jatinho, helicóptero e atlas, não acontece. Mas o Brasil, cada vez mais, infelizmente, vemos que os pobres são os que mais pagam o imposto. Na Idade Média, no feudalismo, os senhores fedais cobravam todo tipo de imposto e taxa de quem? Das pessoas mais pobres. Portanto, senhoras e senhores, precisamos corrigir a tabela do imposto de renda e voltarmos a ter uma política de valorização do salário mínimo. Presidente, não posso deixar de falar dos vetos nessa importante sessão. O veto parcial 46 de 2021, oposto ao projeto de lei 208 de 2021, relativo aos crimes contra o Estado Democrático do Direito, Lei de Segurança Nacional e Lei das Contravenções Penais, terá que ser derrubada. E percebo que o acordo caminha nesse sentido. Veto parcial, número 65 de 2021, oposto ao projeto de lei 6545 de 2019, que estabelece incentivos à indústria de reciclagem. Também é muito importante que ele crie ainda o fundo de apoio para as ações voltadas à reciclagem e fundo de investimento para o projeto de reciclagem. Creio que também esse pelo acordo será derrubado. Veto parcial 67 de 2021, veto parcial oposto ao projeto de lei de Senado 261 de 2018, que estabelece a lei de ferrovias. Pelo acordo, percebo que esse também será derrotado. Veto parcial, número 9 de 2022, oposto ao projeto de lei 5829, institui um marco legal de microgeração e minigeração distribuída ao sistema de compensação de energia elétrica também deveria ser detado. o veto deveria cair. A proposta permite a instalação de usinas flutuantes de geração fotovoltaica sobre a superfície de lâmina de água de reservatórios hídricos, represas, lagos naturais, artificiais. É uma tecnologia utilizada no mundo inteiro que possibilita resultado amplamente eficiente. Termino dizendo, Sr. Presidente, tanto do ponto de vista na geração solar, maior extensão de placas como de preservação de recursos hídricos que já se mostram escassos. Esses vetos, que dependem de nós, serão revogados, serão derrotados. Espero que isso aconteça. Obrigado, presidente. Beleza. Amém.